Fala galera, beleza? Bom, eu vim mostrar meu Vectra GTX sem o abafador final Então, basicamente a única coisa que eu fiz foi tirar o abafador final Não tem nenhuma modificação no motor, nenhum remap, filtro, nada Completamente original, a única coisa que foi modificado mesmo foi o último abafador Sim, o ronco muda, só que ele realmente só muda em rotação baixa Então, se você está viajando, a rotação fica mais alta, não irrita Mas enfim, é o GTX 2011 Enfim, vou mostrar para vocês aqui Deixa eu abaixar aqui Ele está direto ali Apenas sem o último abafador Dá para ver aí Vou colocar uma foto aí na tela do abafador dele O bom é até que ele vinha um pouco de peso Enfim, agora eu vou mostrar andando Vai ficar meio complicado, mas enfim Vamos lá Está com G5, roda preta Pintei a pinça de vermelha Um farol luz super branca Mas enfim, vamos lá Então está aí Por dentro também não tem nada de mais É o GTX padrãozão Então está aí, de dentro vai dar uma desacelerada Não sei se vai dar para ver Eu estou com o vidro fechado Então você vê que o barulho realmente é na rotação baixa Até uns 3000 dá para ouvir legal Depois Para quem pergunta se ele pipoca Sim, ele dá uns pipocos de vez em quando Quando você tem um pare lá na frente Você dá aquela reduzida e ele dá uma pipocada Mas realmente o barulho é em baixa rotação O vidro aberto Agora vamos ver se vai melhorar Não está tanto vento aqui Vou colocar a câmera ali atrás para vocês E aí Enfim, tá aí o barulho Agora eu vou colocar a câmera parada aqui E vou dar uma volta andando Pra vocês verem como que ficou O barulho Lembrando que é um lugar Que não é pavimentado Então fiquem tranquilos em relação a isso Enfim, vamos lá Deixar a GoPro aqui Enfim, deu pra dar uma brincada aí Deu pra destruir um pouco meu pneu Mas enfim, agora eu vou mostrar o barulho dele andando Não liguei não que tá sujo O bichinho tá sujo Antes de colocar cito, né galera Abriu o vidro aqui Deixa eu ir embora daqui Antes que o condomínio aqui denuncie eu Dando zerinho aqui Então tá aí o barulho Ele só é em baixa rotação Membragem tá muito ruim Vou fazer um 0 a 100 aqui Mas não vale Esse 0 a 100 que eu vou fazer Não vale pro GTX Porque a membragem tá muito ruim Então Olha lá, o tá patinando demais Tá vendo? Não tá patinando Consegui dar 100 por hora certinho Em segunda marcha Mas não vale esse 0 a 100, viu galera A membragem tá muito ruim E galera, pra quem fala que sem o abafador O consumo é muito alto Eu dei essas aceleradas aí Esse 0 a 100 é o consumo Tá meio quebrado O mid dele, o TID Mid, sei lá Tá meio zoado Mas é 6.4 km por litro Então assim Sem o abafador Tô no álcool E dando essas aceleradas O consumo fica entre 6.4 Já consegui fazer 6.7 Eu não vi diferença Em relação com o abafador ou sem Porque Sem o abafador Você acaba acelerando um pouco mais Pra ouvir o ronco E acaba esticando mais o carro Mas enfim Tá aí o ronquinho do GTX Sem o abafador Tá legalzinho Dá pra brincar Dá pra parecer que é mexida Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Olha isso aí Olha isso aí Cortando a minha frente Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar no gostei aí Inscreva-se no canal Que eu tô pretendendo Postar mais vídeos Desse brinquedinho aqui Que eu comprei faz pouco tempo Então é isso Um abraço E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!